A tenda de vacinação contra a Covid-19 instalada na Avenida Manaus Moderna foi uma estratégia da Prefeitura de Manaus por meio da CEMAC para imunizar os permissionários das feiras Manaus Moderna e da Banana e do mercado municipal Adolfo Lisboa, mas o posto também foi aberto à população em geral. A importância dessa tenda é grande nessa zona da cidade, porque temos muitas feiras e mercados nessa área, comerciantes em geral aqui são muitos e principalmente também embarcações que atracam aqui neste porto da cidade. Isso mostra a decisão acertada do Prefeito Davi Almeida e do Secretário Renato Junho da CEMAC em manter esta tenda funcionando aqui ativamente. Esse aposentado, que tomou a terceira dose da vacina contra a Covid-19, recebeu a dose de número 6 mil no posto da Orla e comemorou. É, tendo em vista que foi as duas primeiras, o movimento era tão grande, né? E hoje a gente fica feliz porque existe um local bem apropriado e um local que você não demora. E isso aqui é uma satisfação grande para quem está organizando e para quem está cuidando da nossa saúde. Então eu fico muito feliz. A enfermeira responsável pelo posto de vacinação reforça a importância de todos se imunizarem, principalmente no momento em que uma nova variante do vírus está circulando pelo mundo. Então, esse é o nosso apelo a toda a comunidade, a todos os nossos ribeirinhos também, porque aqui é um posto estratégico justamente para quem, não só quem mora na cidade, e para os ribeirinhos, né? Para evitar essa circulação dessa nova variante. Para quem ainda não se vacinou, é necessário que eles procurem um posto de vacinação, porque a gente com saúde, a gente vai muito além, mas a pessoa com doença não pode fazer mais nada. Então, se existe essa possibilidade de nós termos longevidade, é necessário que as pessoas que ainda não se vacinarem, que elas possam correr no posto mais próximo, né? A fim de que possam se vacinar e ter longevidade, comemorando a alegria junto da sua família e estar imunizado dessa grave doença.